Bom dia a todos, a todos os jornalistas que nos acompanham agora pela live aqui, tanto nas redes sociais do Governo do Estado, pelo Facebook e Instagram, como pelo Instagram do Governador Mauro Mendes. Passo agora a palavra para o Governador Mauro Mendes. Bom dia, bom dia a todos. Quero cumprimentar todos os senhores jornalistas que nos acompanham nesse momento. Quero cumprimentar também todos os internautas, todos os matogrossenses e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos iniciando essa live, esse bate-papo, esse diálogo com os senhores. Todos estão percebendo, eu estou de máscara. Nosso secretário Gilberto, que é o secretário de Saúde, aqui conosco de máscara. Doutor Abton também aqui. E nós vamos, e estamos de máscara, meus amigos, porque nós estamos aqui muito próximos uns dos outros. Nós vamos tirar a máscara, porque nós vamos ficar, na verdade, a um metro e meio de distância. Até para mostrar que quando você está a um metro e meio de distância mínima entre as pessoas, você não precisa ter essa preocupação de estar de máscara. Por isso que o governo e todos os mecanismos existentes hoje, ligados à Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, todos os especialistas recomendam esse distanciamento com uma forma segura de você poder conversar e manter aí a segurança, evitando ou minimizando a possibilidade de algum contágio com vírus. Então eu peço aqui aos meus colegas, doutor Abton e o secretário Gilberto, que a gente mantenha esse afastamento aqui de um metro e meio, para que eu possa, nós possamos fazer esse diálogo aqui de forma segura, sem precisarmos estar de máscara. Nós, hoje, nesse exato momento, está sendo publicado um novo decreto do governo do Estado de Mato Grosso. É um decreto que, na verdade, ele consolida, ele unifica todos os decretos anteriores, revogando eles, então, unificando neste, todas as informações já colocadas, todas as determinações do governo, não existe muitas mudanças entre aquilo que nós já tomamos de decisões restritivas, esta unificação, ela foi importante e é importante para que nós possamos comunicar melhor à sociedade mato-grossense as nossas restrições e, também, nesse decreto, traz tudo aquilo que é possível fazer, tudo aquilo que é necessário fazer. Mas, antes de nós falarmos um pouco sobre esse decreto, eu quero reafirmar aqui o nosso compromisso do governo do Estado de Mato Grosso em trabalhar, estamos trabalhando muito, o secretário Gilberto vai falar um pouco sobre isso, para que o governo esteja preparado para esta pandemia aqui no nosso Estado. Estamos articulando, junto com as prefeituras municipais, ampliar a nossa rede de atendimento exclusiva para o Covid-19, tivemos essa semana uma reunião com o prefeito de Cuiabá, de Vazer Grande, por telefone, nós estamos falando com outras prefeituras do Estado de Mato Grosso, para que nós tenhamos uma rede organizada disponível exclusivamente para eventuais casos aqui no Estado. Hoje, nós temos casos oficiais, ainda, um número de sete confirmados, nove confirmados, me desculpem. Nós estamos divulgando, todos os dias, às cinco horas da tarde, um boletim epidemiológico, com todas as informações oficiais, e nós estamos mantendo, no decreto que vai circular, dentro de alguns minutos, as restrições do convívio social. É muito importante frisar que o governo do Estado de Mato Grosso, ele não determinou restrições a atividades econômicas no Estado. Meus amigos, nós estamos trabalhando para salvar vidas, mas nós não podemos arruinar vidas das pessoas com essas paralisações, que vão trazer grandes transtornos para muitas pessoas que dependem do seu salário. Aqui, no Estado, nós temos cidades, por exemplo, que não tiveram ainda nenhum caso. Nós temos a grande maioria absoluta das cidades que não existe nenhum caso ainda de contaminação, até mesmo o caso suspeito, e as pessoas paralisaram as suas atividades econômicas. Temos que ter muito cuidado com isso, porque tem muita gente, e isso me preocupa muito, preocupa o governo do Estado de Mato Grosso, que esta grande paralisação, promovida por alguns prefeitos, por algumas áreas, isso possa criar problemas gigantescos de ordem econômica e social para esses trabalhadores. Me preocupa muito a realidade das micro e pequenas empresas, de empresários que dependem da sua venda do dia a dia, dos ambulantes, dos trabalhadores autônomos, de tantos e tantos maturossenses que dependem do trabalho diário, semanal, para ter a sua remuneração, a sua receita, para comprar alimentos, para manter a sua casa, manter a sua família. Nós estamos tomando as medidas necessárias e corretas para atender a esse surto de coronavírus. Mas não podemos ficar apavorados, dar uma dose muito maior do que o problema requer, e aí causar um problema gigantesco para a vida das pessoas. Então, nós precisamos, nesse momento, na linha do equilíbrio, na linha do bom senso, continuar tomando medidas para salvar vidas, mas, repito, não podemos arruinar, prejudicar milhões de maturossenses que poderão ser prejudicados. Os empregos precisam ser preservados, as empresas precisam continuar trabalhando. Claro, repito, muito importante que todas tomem medidas preventivas de segurança, que possam aumentar o seu rigor na limpeza, na sepsia, mantendo esse distanciamento aqui de um metro e meio entre as pessoas. Se não for possível manter, use os equipamentos de segurança, máscaras, álcool gel. Se não tiver álcool gel, álcool 70%. Se não tiver álcool gel, não álcool 70%. Lave as mãos bem lavadas, que isso causa o mesmo impacto, o mesmo efeito. Então, eu volto a reafirmar aqui que nós estaremos atentos para que a saúde pública dos maturossenses sejam preservadas, mas os empregos e a economia não sejam prejudicados. Mato Grosso é um estado muito forte, é um estado muito grande, é uma economia pujante e nos preocupa a consequência dessa enorme paralisia que está tomando conta de algumas cidades, algumas regiões. Aqui em Cuiabá, a gente sai pelas ruas, nem feriado, nem domingo, é como nós estamos vendo aqui. Como vão ficar as pessoas que dependem do seu trabalho, que dependem da sua arrecadação diária, da sua receita como diarista, como tantas e tantas profissões daqui a alguns dias. Precisamos voltar com cuidado, precisamos manter as restrições sociais que estão sendo recomendadas. Ninguém vai poder ir para parque, para festas, para reuniões. Todo tipo de atividade que possa ser eliminada, suprimida, barrada, que não traga grandes transtornos, essa tem que ser eliminada. Se você não precisa sair de casa, não saia de casa. Mas nós precisamos manter um certo nível de atividade, até porque muitas pessoas estão mantendo. Os nossos policiais estão trabalhando. Os nossos profissionais da saúde estão trabalhando. Eu, a nossa equipe, os nossos profissionais aqui, nós estamos trabalhando 10, 12 horas por dia, todos os dias, de segunda a sábado, domingo. Então, nós precisamos tomar cuidado. Eu tenho tomado muito cuidado. Não me aproximo das pessoas. A gente não cumprimenta ninguém. Cria todas essas barreiras para evitar a propagação do vírus, a eventual propagação do vírus. Mas precisamos manter um nível de trabalho, de atendimento. Senão, este remédio para a doença, uma dose muito forte, pode trazer consequências gravíssimas, gravíssimas, para milhares e milhares de pessoas. E é isso que nós estamos pedindo aos prefeitos. No decreto, a gente vincula as prefeituras e os municípios de Mato Grosso a essa decisão estadual, deixa, obviamente, respeitamos a autonomia que os gestores têm, mas nós pedimos que, se eles quiserem agir diferente, que, no mínimo, eles têm que fazer uma fundamentação técnica e científica para justificar estas paralisações que alguns prefeitos tomaram. Nós estamos, repito, vinculando um decreto estadual todos os municípios de Mato Grosso para tentar uniformizar e padronizar o procedimento do nosso Estado, mas nós temos que saber que não podemos dar remédios iguais para realidades totalmente diferentes. Não podemos querer adotar em Mato Grosso as mesmas medidas que São Paulo está adotando, porque lá o nível de contaminação está em um outro patamar. As restrições impostas em Cuiabá, Varzé Grande, onde concentra a maior parte dos cidadãos de Mato Grosso, não pode ser a mesma de cidades pequenas no interior que têm 3 mil, 5 mil, 10 mil habitantes. São realidades muito diferentes e aí nós temos que ter o cuidado para dar o tratamento específico, o remédio específico para essas realidades. Todos podemos evitar o contato social. Todos podemos manter este rigor nas ações chamadas não farmacológicas, nas ações preventivas, que é manter distanciamento, evitar reuniões, evitar as formas pelas quais o vírus pode ser transmitido entre os seres humanos. O decreto circula, deve estar circulando nos próximos minutos, ele consolida então todas as informações, lá nós deixamos claro tudo aquilo que deve ser paralisado, tudo aquilo que pode funcionar, as medidas de segurança, de higiene, de limpeza, as medidas que têm que ser tomadas por essas empresas para garantir que o vírus não tenha as condições adequadas para a sua propagação no meio da nossa população. Agradeço muito, passo a palavra ao nosso secretário Gilberto Figueiredo e na sequência para o nosso especialista e tecnologista doutorado. Bom dia a todos. Nessa mesma linha de pensamento do nosso governador, deixar claro que a livre do governo do Estado é um perfeito alinhamento entre as medidas que têm que ser tomadas no campo da ciência e da medicina com aquelas que efetivamente trazem o desconforto no âmbito econômico, das atividades econômicas que são realizadas pelo governo do Estado. Seria muito bom se nós conseguíssemos enfrentar essa epidemia sem ter que determinar ou sugerir nenhum tipo de restrição, seja na atividade comercial, seja no livre direito das pessoas de ir e vir. Mas a decisão é de colocar em prioridade a defesa da população, por isso o desconforto de ter que tomar decisões como essa. Nós temos um momento difícil, é uma pandemia mundial e decisões são todas difíceis. Os gestores acabam tendo que tomar decisões e apostar em alguma estratégia. E a estratégia do governo do Estado é adotando paulatinamente as medidas dentro do nível de pressão e temperatura como diagnóstico e do cenário que nós vamos experimentar nos próximos dias. Por isso, não há necessidade de nenhum município que não tenha caso ainda confirmado adotar medidas tão rígidas quanto estão adotando, ao ponto, inclusive, de dificultar a logística de atendimentos, atividades na área da saúde e praticamente fazer uma paralisia no mundo econômico que vai trazer consequências no futuro muito próximo. A nível de assistência, aquelas decisões que nós tomamos para criar condições nos nossos ambientes hospitalares para atender os casos que serão graves. Mais uma vez, reforçando a toda a população. Não é simplesmente ter um diagnóstico positivo de coronavírus que determina uma internação hospitalar. Praticamente, 80% da população que vier a ser infectada pelo vírus não vai precisar nem sequer de ir numa UPA, tampouco ser hospitalizada. Algo em torno de 20% poderá ter a necessidade de uma assistência hospitalar e é nesse foco e nesse sentido da mitigação que nós estamos trabalhando nesse momento. fazendo uma mudança do perfil dos nossos hospitais, paralisando as cirurgias eletivas, os ambulatórios e reservando a capacidade técnica desse hospital para atender os casos de agravo do coronavírus. Além disso, além dessa reformatação de todos os nossos hospitais que permite chegar a quase 600 leitos clínicos disponíveis para atender o pico do agravamento dessa epidemia, nós, o Governo do Estado, tomamos a iniciativa de construir uma instalação perene, que não vai ser desmanchada após essa epidemia passar. E nós tomamos essa decisão acoplada a um hospital existente justamente para ter a infraestrutura e os serviços que vão demandar para atendimento nesse caso. Por isso é que nós não fizemos opção para construir uma estrutura na Arena Pantanal e várias outras sugestões que a gente recebe pelo WhatsApp, mas a decisão estratégica que é quando nós vencermos essa epidemia, nós vamos ter que colocar o pé no acelerador para buscar recuperar toda a produção atrasada das cirurgias eletivas que nós estamos suspendendo e aí esse hospital que triplica a capacidade do hospital metropolitano vai justamente nos possibilitar a dar essa continuidade de ampliar o fluxo e o cronograma das atividades consideradas cirurgias eletivas. No âmbito das UTIs, apenas dentro dos hospitais do governo do estado, nós temos hoje 79 leitos de UTIs e estamos em fase de operacionalização, de criação em tempo réptil de mais 100 leitos de UTI, o que dá 179 leitos. No estado de Mato Grosso, nós temos leitos SUS de UTI, 487 e no mundo privado, nas organizações privadas na área da saúde, 609. E temos 3.983 leitos de enfermaria, que são leitos clínicos, SUS e ainda mais 1.669 leitos privados. O que estamos fazendo nesse momento é terminando uma compilação de qual é a estrutura hospitalar que será disponibilizada para atender o evento coronavírus. Então, hoje, Cuiabá e Varzé Grande terminam o levantamento disso, os prefeitos e os secretários municipais já se reuniram e estão tratando desse diagnóstico. Nós estamos finalizando até a hora do almoço o diagnóstico dos 141 municípios que dispõem de leitos SUS para atendimento e também finalizando um trabalho com a rede privada para verificar quem efetivamente tem leito disponível com característica para atendimento num caso grave de infecção pelo coronavírus e, na rede privada, disponibilidade para que possa ter uma contratualização com o governo do Estado à medida que nós tivermos necessidade de ampliar os leitos. Nós vamos publicar uma portaria definindo qual é a remuneração para esse período emergencial e o governo do Estado vai pagar um bônus por essa emergencialidade não apenas aos novos leitos que poderiam ser contratados como aqueles já contratados pelo governo do Estado para não dar um tratamento diferenciado. Nós estamos em fase final de lapidação do edital de recrutamento e seleção de profissionais na área da saúde e também vamos oferecer um pequeno bônus para ter um atrativo para que a gente tenha esses profissionais à disposição e nós estamos envidando esforços para que no máximo no máximo de 15 dias a gente tenha a real capacidade disponível além daquela que já está. Santa Casa em ZN Código da Hospital Estadual Santa Casa já existe área de isolamento separada do resto do funcionamento do hospital o hospital Jurumílio já está preparado para receber pacientes na próxima semana parte do hospital metropolitano também assim terá já a condição de receber pacientes mas no momento em que nós chegarmos na previsão do pico máximo que imagina que seja entre a segunda quinzena do mês de abril e a primeira quinzena do mês de maio nós temos a capacidade nossa máxima instalada nós estamos fazendo um plano para o pior cenário e torcemos para que não tenhamos esse pior cenário porque aí nós vamos conseguir passar por essa epidemia um desconforto menor e criando as condições para atender o máximo a população que demandar das unidades hospitalares do governo de estado dos governos municipais da rede privada doutorado bom dia a todos governador secretário mantendo a mesma linha de raciocínio que foi colocada pelo governador secretário nós estamos trabalhando para que a gente possa ter um impacto o melhor possível no tratamento das pessoas de ficar indolente então essa é a nossa preocupação imediata porque a epidemia já está instalada está em progressão então o que nós temos que fazer como trabalho de assistência de saúde que ela seja extremamente eficaz e não temos problema com a demanda que possa ocorrer então todo esse desenho o secretário colocou o governador colocou está sendo estruturado ele já funciona obviamente já tem toda uma estrutura estadual entre hospitais junto com outros setores mas ele está sendo realocado reorganizado para receber esses doentes que serão necessários nós temos conversado muito a população nos cobra muito o que vai acontecer o que vai deixar de ser quando que aparece o pico da epidemia quantas pessoas vão ficar doentes porque é uma coisa meio invisível as pessoas estão em casa olhando o cenário todo mundo complicando mas eu estou em casa eu estou bem não tem nada o fato é que a gente precisa escutar os gestores as pessoas que estão envolvidas nesse cenário no caso do estado nossa equipe toda coordenadora pelo governador pelo secretário está extremamente focado para que as pessoas recebam o tratamento necessário nesse momento então ninguém aqui do governo está pensando diferente em relação a isso todos muito preocupados todos muito focados para que as pessoas recebam o atendimento correto e a gente precisa também passar a vocês a uma situação um pouco mais real para vocês poderem entender como é que é estimativa a nossa como a gente está pensando então o sistema de saúde do governo de Estado está focando muito em cenários em cenários mais importantes no mundo para que a gente possa se preparar para a pior situação que possa ocorrer então se nós pegarmos hoje no mundo a situação italiana todos estão vendo isso na mídia estão vendo o cenário todo a gente sabe que a Itália está sofrendo muito com isso e a Itália acabou sendo um país mais impactante no mundo nesse momento atual não sabemos daqui uma semana duas semanas se ter um país no mundo com maior impacto nós estamos vendo essa epidemia sendo projetada na África nós não sabemos o que vai acontecer ainda então nós precisamos ter paciência e progressivamente melhorando a informação infelizmente as informações que nós damos semana passada essa semana ou outra semana podem ser um pouco diferentes por causa da evolução da epidemia então a gente gostaria então a gente gostaria a gente gostaria muito que as pessoas em casa entendessem que a gente não vai deixar deixar de ser transparente em relação às informações em qualquer momento que nós precisarmos ter informação a equipe discutir nós estaremos passando isso publicamente não tem nenhuma intenção nenhuma de nós tentar nos ocultar alguma informação eu quero que vocês entendam isso é minha é minha colocação individual junto à equipe do que a gente tem feito então os boletins estão saindo de maneira mais dinâmica que vocês têm observado isso tem vídeo então tudo possível que a comunidade entenda o que está acontecendo no nosso estado e eu queria colocar um pouco mais dessa projeção nós estamos discutindo isso há alguns dias e a gente pensou em colocar um número para a comunidade para que vocês entendam dentro do cenário muito grave no mundo o que pode acontecer com o Mato Grosso nós vamos dar um exemplo que nós sentamos já alguns vezes discutindo isso se a gente pegar a população italiana que tem 60 milhões de habitantes nós temos hoje até ontem dia 25 75 mil pessoas infectadas a gente chama infectado assim pessoal são aquelas pessoas que fizeram o teste e foram positivo então vejam só essas 75 mil pessoas que foram no serviço fizeram o teste e foram positivos desse grupo de pacientes 10% evoluíram para uma complicação maior de evolução ruim da doença mas a gente tem que entender o seguinte nós temos um cenário desenhado tecnicamente cientificamente que a cada mil pessoas a cada mil pessoas que tem uma infecção documentada 200 pessoas precisarão do Instituto Hospital para ser internada dessas 200 pessoas 50 pessoas estarão em UTI então vejam só cada múltiplo de mil pessoas contaminadas nós estamos com 9 hoje vejam como que nós temos que pensar na evolução da doença a cada bloco de mil pessoas 200 pessoas precisarão do hospital que é o que o secretário colocou-se a quantidade de leito e dessas 200 50 precisarão de UTI então esse é o nosso número que nós temos respaldo científico para isso então nós temos uma estrutura científica do mundo que mostra para nós que esse é mais ou menos o cenário que vem produzido desde a China então se a gente comparar esse número que vocês observaram de uma população contaminada onde 20% estará no hospital precisando de tratamento clínico e 50 pessoas precisarão de UTI para o tratamento intensivo se nós plotarmos colocarmos relacionado com a Itália nós temos no Brasil por exemplo que a gente tem assim o dado eu não descobri dentro de uma situação onde você tem 60 milhões de pessoas na Itália nós teremos 75 mil pessoas contaminadas dessas 75 mil pessoas que estão contaminadas provavelmente dizem que estão nos hospitais italianos no Brasil nós temos 210 milhões de habitantes desses 210 milhões se a gente fizer a mesma projeção com a Italiana nós teremos 250 mil pessoas infectadas isso significa que 250 mil pessoas infectadas ela gerará por volta de 250 mil 25, 50 mil leitos no Brasil imediatamente para poder tratar esse epidemia durante o curso dela a gente vai discutir sobre o curso em Mato Grosso nós temos 3 milhão e meio de habitantes e nós temos uma estimativa de infectados de 4 mil pessoas 4 mil 4.200 pessoas infectadas então isso está gerando para nós uma quantidade de leito por volta de 850 leitos de atendimento hospitalar e nós teremos por volta de 200 leitos 220 leitos de UTI então esse seria um cenário o pior possível nesse desenho o pior possível então nós estamos colocando um cenário e é importante entender que a gente está plotando esses dados essa informação numérica para as pessoas poderem ter um pouco de novo então a gente tem ali infectados que precisam de determinantes de falar 850 pessoas e desses infectados de UTI 200 pessoas 210 pessoas mais ou menos então esse é o número que nós estamos pensando aqui nós estamos falando da população total de Mato Grosso isso são as pessoas que usam o serviço SUS o serviço público estadual municipal e federal e nós temos um público também que utiliza a medicina privada então vocês entenderem que a gente colocou toda a quantidade de número com responsabilidade pública vocês estão vendo aqui o número total de pessoas sob a responsabilidade pública então nós temos um cenário bem plausível de controlar e esse cenário está sendo calculado com 55 dias de infecção isso é importante a gente ter em mente que o primeiro caso que ocorre na Itália foi a 55 dias e nosso primeiro caso tem poucas semanas 19 de março 19 de março nós temos o primeiro caso semana passada então vejam só nós estamos desenhando o cenário de uma semana em Cuiabá do primeiro caso e a Itália com 55 dias a perceber claramente que a gente tem 45 dias 45 dias para a gente ter esse cenário que nós calculamos então de uma maneira matemática objetiva sem uma diferença bem transparente a gente tem um cenário controlável é claro que isso semana que vem a Itália pode ter mais doente pode ter menos pode estabilizar a epidemia e a gente tem que recalcular esses números é muito difícil o pessoal que está em casa a gente nós o governo assessoria médica nossa científica fazer uma suposição de quantos casos vamos ter quando vai ser o pico com um pequeno número de pacientes confirmado vocês viram agora nós temos 9 pacientes confirmados então qualquer estimativa matemática que faça isso ela vai estar errada é muito perigoso estimar isso a gente tem que estimar um cálculo de casos na progressão durante as semanas da doença com pelo menos 50 pacientes antes disso nós temos um risco muito alto de errar e a gente não quer fazer isso para vocês a gente quer tentar colocar sempre o número exato perto da realidade onde qualquer um pode olhar isso aqui confirmar e ver que realmente a gente não está nem superestimando demais nem subestimando usando uma realidade de maior gravidade para a gente se adequar então é isso que nós estamos fazendo então esse é mais ou menos o cenário que a gente queria colocar para vocês para que vocês entendam a nossa preocupação é óbvio que nós estamos falando não é tudo bem a gente aguenta claro que é uma doença delicada vocês precisam perceber isso que tem gravidade e manter aquelas medidas que o governador já repetiu para vocês o cuidado a distância nós estamos aqui fazendo isso nós fizemos intencionalmente para vocês perceberem como isso é efetivo ninguém aqui está com medo por causa disso nós fizemos exatamente essa postura para vocês terem essa reflexão que pode fazer com segurança e os cuidados de isolamento para quem possa isolar é importante as pessoas que puderem ficar em casa principalmente os idosos acima de 60 anos de idade e precisam proteger esse grupo de pessoas então é importante as famílias que têm as pessoas mais idosas tentem deixar um pouco separada cuidem dos seus materiais pessoais de casa copo, talher, prato aqui é assim pessoal quanto mais higiene fazer melhor a gente não conhece bem esse vírus pode ser que daqui um ano a gente fale ah não precisava ter limpado o copo nada não tem problema vamos fazer isso agora depois a gente se repite se fez muita coisa ou não então assim lave a mão com cuidado com frequência água e sabonete lavando bem é suficiente para poder fazer esse higiene e os cuidados pessoais de cada um obrigado bom, agora eu passo a nossa jornalista Laís ela vai fazer as perguntas encaminhadas pelos senhores jornalistas e pelos nossos internautas também Camila Piacente Rádio Capital FM antes de fazer a pergunta da Camila só destacando que nós vamos nos ater a perguntas que dizem respeito exclusivamente ao assunto da coletiva e relacionado a pandemia e é uma pergunta por veículo como já deixou o jornalista Luca já deixou avisado no grupo Camila Piacente Rádio Capital FM o presidente do sindicato dos investigadores de polícia de Mato Grosso fez uma denúncia dizendo que o governo do estado ainda não forneceu materiais de proteção como máscaras álcool em gel para os policiais que estão de serviço Camila e dizer ao presidente do sindicato eu estava ouvindo os meios de comunicação nacionais e internacionais eu vi que nos Estados Unidos está faltando EPI nos Estados Unidos meus amigos nessa hora eu preciso que as pessoas que os servidores que o cidadão tenham calma nós não estamos aqui sentados eu digo ao presidente do sindicato e a todos que ninguém que está trabalhando pode estar trabalhando igual a mim ao Gilberto mas mais do que nós não não é fácil as pessoas cobrarem as coisas nosso dever é trabalhar para dar respostas mas infelizmente nesse momento está faltando no mundo inteiro respirador está faltando EPI nós estamos importando da China estamos comprando de tudo que é jeito estamos fabricando produzindo e a prioridade a prioridade é a saúde pública então se tiver equipamentos hoje vamos atender primeiro aos profissionais da saúde que lidam diretamente com pessoas infectadas e lidam nos nossos hospitais na sequência nós conseguindo chegar receber comprar nós vamos distribuir se nós pudéssemos dar uma máscara para cada cidadão mas isso é impossível vocês devem ter visto aí noticiários internacionais mostrando que nos Estados Unidos o país mais rico do mundo está faltando respirador está faltando EPI nós estamos tomando todas as providências possíveis e imagináveis para comprar isso tem gente na China tentando comprar estamos tentando comprar em qualquer lugar do Brasil estamos varando noite porque na China é dia profissionais do governo trabalhando para tentar resolver esse problema Bárbara Fontes do site BBF desde a criação do gabinete de situação os casos de coronavírus têm aumentado além de conter a doença no Estado quais outros desafios que o governo tem à frente e que ainda não foram superados olha Bárbara é natural o aumento desse vírus é no mundo inteiro aqui em Mato Grosso certamente pelas projeções deve haver aumento nós não conseguimos controlar isso por decreto é por atitudes e por ações e é isso que o governo tem proposto que nós façamos o isolamento social que mantenhamos essa distância segura entre as pessoas nada de aperto de mão nada de beijinho nada de abraço cuidar muito dos nossos idosos fazer lavar a limpeza dos locais de trabalho lavar as mãos dez vezes por dia minha mão está até afinando de tanto lavar não precisa ficar preocupado com álcool gel lave as mãos gente pelo amor de Deus isso resolve muito o problema das pessoas e o nosso desafio é manter a atividade econômica Bárbara porque se não o remédio que nós aplicarmos para tentar curar essa doença pode matar muita gente em Mato Grosso por desemprego por fome estou muito preocupado com isso então esse é o grande desafio de equilibrar as coisas o governo defende a linha do equilíbrio vamos cuidar para salvar vidas mas vamos cuidar também para não arruinar a vida de milhares de matogrossenses e em alguns estados de milhões de brasileiros Ayrton Marques do site RD News o senhor e demais governadores assinaram uma carta interessada ao presidente ontem perdem suspensão de dívida dos estados o pagamento de uma rede básica aos cidadãos e serenidade Bolsonaro porém parece medir forças com os governadores o senhor acredita que o presidente joga contra o chefe dos estados e desconsidera a gravidade dessa pandemia? Olha Ayrton eu não vou aqui colocar mais lenha nessa fogueira eu tenho defendido e vou agir com equilíbrio se alguém faz alguma coisa errada não me dá o direito de também fazer coisa errada neste momento é momento de união de equilíbrio deixar de ser egoísta eu vejo muita gente egoísta que olha só para o seu umbigo nós temos que olhar para a sociedade eu vejo algumas pessoas defendendo radicalmente o isolamento social que tem que parar tudo porque ele está com a prateleira cheia com a dispensa cheia com o dinheiro na conta essas pessoas não estão olhando para milhões de matogrossenses que não tem essa mesma realidade não está vendo o caso dos micro e pequenos empresários não está vendo o caso não só dos micro e pequenos empresários dos trabalhadores mais de 60% dos empregos desse estado estão nas micro e pequenas empresas esses caras não aguentam 15 dias um mês parado nós precisamos manter o rigor do distanciamento social das medidas de higiene de assepsia mas precisamos trabalhar então eu não vou adotar nem a linha do presidente Bolsonaro e nenhuma linha extremistas que alguns têm adotado a virtude está no equilíbrio em cuidar da vida e cuidar para que os empregos e a economia sejam preservadas a pergunta do Homero do portal Querenice já foi respondida agora a pergunta da jornalista Luciane Teodoro do Unica News quais os efeitos na prática do estado de calamidade pública para a economia na prática os efeitos é que nós na administração pública tanto estadual e alguns prefeitos poderão seguir o mesmo caminho é termos mais agilidade para fazer aquisições vocacionadas direcionadas ao coronavírus é importante que como nós estamos em estado de emergência na saúde as medidas vão nos permitir sermos mais ágeis mais rápidos para dar respostas ao coronavírus todo mundo sabe que pela burocracia brasileira e pela lei brasileira às vezes uma aquisição uma compra pública pode demorar 3, 4 meses e nós não podemos perder nem 3, 4 dias então nós vamos garantir transparência comprar do menor preço mas onde a gente acha uma máscara por exemplo a gente briga briga mas tem que comprar se você demora 2, 3, 4 dias quando você volta naquele fornecedor e fala já vendi já não tem mais então nós temos ter agilidade para dar as respostas para salvar vidas e o principal impacto é este ter agilidade vamos publicar tudo o que for comprado vamos colocar a lei exige isso e o Ministério Público o Tribunal de Contas a Controlaria Geral do Estado estão todos participando devem e podem participar para garantir que o interesse público seja preservado Antônio Carlos Silva da TV Vila Real Record o cidadão mato-grossense deve seguir mais recomendações quais recomendações da prefeitura de sua cidade do governo do estado ou do governo federal a unificação de as recomendações entre esses três entes é todas as recomendações e todas as recomendações estão documentadas e publicadas Antônio hoje nesse decreto que nós estamos publicando nós unificamos todos os decretos anteriores revogando a sua eficácia então vale apenas o decreto publicado no dia de hoje ele unifica todas as decisões ele vincula as prefeituras do estado de Mato Grosso a esse decreto e é óbvio diz o seguinte se o prefeito quiser agir diferente ele tem que justificar técnica e cientificamente eu acho que vai ser muito difícil segundo as regras internacionais da Organização Mundial de Saúde do Ministério de Saúde um prefeito numa cidade pequena que não tem nenhum caso justificar técnica e cientificamente que ele tem que parar a sua cidade então nós queremos que as coisas sejam corretas nesse momento não adianta desespero não adianta querer tomar decisões midiáticas ah porque São Paulo parou porque alguém parou eu vou parar também eu pergunto se um prefeito numa cidade nós estamos começando agora o pico começando agora a pandemia em Mato Grosso o pico segundo falou que o Gilberto e os especialistas dizem também ele deve acontecer em Mato Grosso no final de abril começo de maio pico depois do pico ele vai descendo então se ele parou antes de chegar o primeiro caso no município dele ele vai ter ficar parado até que chegue o primeiro caso depois que chegar ele vai ter parado ele vai ficar parado 90 dias 120 dias será que o comerciante será que os trabalhadores será que as pessoas desse município aguentam ficar 120 dias parado não aguenta meus amigos então muito mais do que parar mais importante é parar aquilo que não prejudica criar o distanciamento social protegermos os nossos idosos então nesta linha nós estamos propondo aos prefeitos a unificação se alguém fizer diferente disso ele assume a responsabilidade e ele vai ter que se justificar perante a sua população Pereira Bueno TV Cuiabá o governador do Rio de Janeiro diz essa manhã que se não houver uma ação efetiva do governo federal nas próximas horas no sentido de um socorro social para a população em especial os trabalhadores informais o governo do estado do Rio terá que suspender boa parte das medidas de isolamento social e liberar o funcionamento do comércio por exemplo em Mato Grosso qual é a expectativa do governo do estado nesse sentido olha está vendo aí tem gente que precipitou e agora vai ter que voltar atrás nós determinamos o isolamento social suspendendo atividades o decreto elenca tudo isso novamente mas o governo não determinou a paralisação de comércio de indústria das atividades econômicas o que nós determinamos é que todas elas sejam realizadas com respeito às normas sanitárias ao distanciamento aos procedimentos de limpeza de higiene para que isso seja redobrado isso não vai acontecer aqui em Mato Grosso que já começa a acontecer no Rio de Janeiro isso é muito óbvio gente tem pessoas que tem dificuldade de enxergar o óbvio então nós alertamos para isso estamos recomendando prudência não podemos sair para a rua desnecessariamente temos que cuidar muito do nosso grupo de risco que são as pessoas com mais de 60 anos e aquelas pessoas dos grupos de doenças cardíacas pessoas que têm doenças hepáticas algum tipo de dificuldade imunológica os diabéticos tem lá o grupo de risco recomendado pelo Ministério da Saúde que tem que ser preservado essas pessoas não podem ter de maneira nenhuma contato serem isoladas serem preservadas e esse decreto de hoje traz exatamente isso no demais nós precisamos trabalhar com cuidado para evitar o caos econômico e os empregos as vidas das pessoas serão arruinadas de maneira irreparável se isso durar muito tempo Reinaldo Fernandes do site O Livre o senhor até agora tomou medidas e emitiu opiniões muito parecidas com as do presidente Jair Bolsonaro por que assinou carta conjunta de governadores repudiando o presidente as minhas ideias não são iguais a do presidente Jair Bolsonaro as minhas ideias sempre foram no equilíbrio na sensatez no meio termo aqui em Mato Grosso nós determinamos sim o governo do estado muito esta restrição do convívio social porém nós não determinamos a paralisia das atividades econômicas todas podem ser exercidas pelo nosso decreto todos editados desde que respeitem as regras sanitárias e as regras que podem minimizar a possibilidade de transmissão do vírus Max Aguiar do site Olhar Direto existe um projeto na Câmara Federal de doação de até dois salários para profissionais que ganham até três e tiveram seu salário suspenso ou foi demitido devido ao coronavírus para Mato Grosso o governo tem algum plano ou proposta de criação de alguma bolsa para esse tipo de profissional? O governo do estado de Mato Grosso já está estudando a nossa secretaria nossa secretária de assistência social está elaborando um planejamento para isso a secretaria de fazenda já foi acionada para ver o que nós podemos fazer nesta linha da assistência social ampliarmos a nossa capacidade nós estávamos aguardando o governo federal fazer o seu comunicado oficial do que ele vai poder ajudar os estados na próxima semana nós iremos oficiar também aquilo que nós poderemos fazer além daquilo que já fizemos que foi num primeiro momento adiar o pagamento do IPVA de março e abril na próxima semana nós vamos anunciar medidas no campo econômico e no campo social João Navarro Caldeirão Político qual a estratégia do governo para manter ativo o setor produtivo e prestar e prestação de serviços essenciais diante das medidas restritivas adotadas por municípios os bloqueios em rodovias por exemplo podem comprometer a entrega de insumos para combater o Covid-19 no interior qual a postura do governo sobre isso? O nosso decreto novamente Jonas eu repito aqui ele traz Diogo Jô perdão Jô o nosso decreto ele traz objetivamente uma vinculação a ele das medidas ali alencadas óbvio que o prefeito ele tem a sua autonomia como autoridade sanitária do município mas como autoridade sanitária para ele tomar uma medida restritiva ele tem que justificar tecnicamente então um prefeito que quiser parar ele pode mas ele vai ter que escrever fazer um relatório explicando porque que ele está bloqueando e aí se ele tiver argumento óbvio nós todos respeitaremos se não o ministério público os empresários os trabalhadores as pessoas poderão questionar essa decisão se ela for desmedida se ela for razoável se ela tiver fundamentação técnica o que eu defendo meus amigos nesse momento é que nós tenhamos equilíbrio é momento de equilíbrio é momento de fazer as coisas corretas é momento de parar de radicalismo nem um extremo de querer parar tudo e nem um extremo de achar que não se deve fazer nada temos que fazer sim isso o governo está fazendo nós estamos preparando hospitais nós estamos comprando testes nós estamos aumentando leitos nós estamos contratando profissionais por enquanto temos nove casos confirmados em Mato Grosso nós temos leitos hoje até parado esperando para atender tem alas de hospitais sendo preparadas nós temos hospitais 200 novos leitos sendo construídos em tempo recorde Gilberto nosso secretário disse aqui não é uma tenda que depois vai ser desmontada daqui 3, 4 meses é uma construção definitiva que queremos ter aí nas próximas semanas liberado mais 200 leitos acoplado a um hospital existente aproveito para explicar aos internautas aos jornalistas a gente recebe muitas sugestões por que não constrói no estádio por que não faz isso gente você vai lá para um estádio constrói lá uma tenda isso tem um preço muito alto vai desmontar tudo vai perder tudo tem um outro problema grande lá no estádio não tem uma área de esterilização de equipamentos que precisa não tem uma farmácia que precisa não tem os equipamentos necessários de ultrassonografia de raio-x de ressonância existe uma série de equipamentos que precisa para você atender essas pessoas que vão ficar internadas central de oxigênio então para fazer essas adaptações num estádio ou num outro local isso demoraria muito mais tempo custaria muito mais caro e depois teria que perder tudo então o governo adotou uma outra medida que é um hospital existente de 60 leitos nós vamos acoplar nele mais 200 leitos e lá já tem uma área de gases já tem os equipamentos de raio-x de ressonância nós temos a área de esterilização de equipamentos de materiais de utensílios médicos nós temos toda uma estrutura já funcionando e a gente acopla lá mais 200 leitos então nós vamos continuar tomando medidas no equilíbrio no bom senso o Ayrton Sabino portal agora Mato Grosso governador o senhor tem feito reuniões com os chefes de poderes para debater ações contra o avanço do coronavírus já debateram a possibilidade de o estado reduzir repasses de doodésimo aos poderes diante dessa crise? ainda não conversamos sobre isso nós vamos esperar ter dados concretos da evolução da nossa arrecadação muito provavelmente no mês de março nós não teremos ainda um grande impacto porque o que nós arrecadamos boa parte do que nós arrecadamos em março é reflexo da atividade econômica do mês anterior portanto de fevereiro nós devemos ter esse impacto em abril então vamos conversar em cima de dados concretos assim que nós tivermos dados concretos nós falaremos com transparência e com a verdade não só com os poderes com os servidores e com toda a sociedade Flávio Garcia especial para o portal O Documento em São Paulo já houve registro de SACS e teme-se que o isolamento social e a falta de medidas de socorro social efetivas para a população de baixa renda caminhem para um processo de convulsão social gradativo em Mato Grosso o governo já considera essa possibilidade de que um agravamento do quadro econômico da população possa levar a uma situação de fome e desespero ou convulsão social? Gente eu tenho falado isso desde o início por isso que aqui no governo do estado Mato Grosso nós estamos trabalhando estamos revezando mudamos um pouco os horários mas nós estamos trabalhando nós não vamos resolver o problema dessa pandemia se enfiarmos todo mundo em casa e ficar lá 90 dias tem gente que eu já disse vou repetir aquilo que eu falei Flávio tem gente que aguenta 90 dias em casa que está com a dispensa cheia que está com um dinheirinho na conta quantos por cento da população aguenta isso? a grande maioria meus amigos não aguenta nós temos que pensar nessas pessoas que dependem de trabalhar e de receber para poder comer isso é muito importante nós temos que pensar nisso nós temos a obrigação de pensar nisso nós temos que pensar que tem pessoas que trabalham hoje trabalham essa semana para comprar comida para o final de semana para outra semana ou até para pagar aquilo que ele já comprou fiado lá na mercearia do bairro então nós temos que ter essa responsabilidade com essas pessoas o governo vai ajudar nós estamos comprando 50 mil cestas básicas para distribuir isso não é suficiente para Mato Grosso inteiro se nós ficarmos aí um mês dois meses parados porque os micro empresários as pequenas empresas elas vão mandar os seus trabalhadores embora ao invés de termos que prestar assistência para 50 mil pessoas vai virar 200 300 mil pessoas então nós temos que ter essa responsabilidade e isso já começa a pipocar problema lá nos outros estados por isso que eu vou dialogar vamos soltar o decreto hoje eu vou ligar para todos os prefeitos já conversamos com Cuiabá Varzer Grande estamos conversando com os prefeitos do interior pedindo a eles bom senso equilíbrio e tomar as medidas corretas para a doença sem causar uma doença maior que é um desequilíbrio social e um desemprego muito grande no Estado Mato Grosso O Rodivaldo do Folha Max pergunta o senhor pode detalhar o passo a passo do plano de contenção de crise criado por sua equipe? Olha Rodivaldo o passo a passo do plano de contenção de crise na verdade nós temos aí dezenas de ações a sua pergunta ela é muito ampla é muito abrangente nós temos aí um passo a passo na saúde que o secretário Gilberto tem falado diariamente sobre isso sobre as nossas ações sobre o que ele toda a equipe da saúde e uma série de pessoas que estão envolvidas nesse momento o governo inteiro os nossos secretários nós temos reuniões aqui direto sempre com esses cuidados aqui afastados uns dos outros as reuniões são menores mas nós precisamos trabalhar o passo a passo Rodivaldo é continuar trabalhando fazendo aquilo que o Ministério da Saúde recomenda na saúde ampliando os nossos leitos equipando os nossos hospitais preparando para quando chegarmos no pico porque os especialistas todos dizem isso é impossível não haver a contaminação ela está aí não é por decreto não é por ela vai acontecer ela está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro olha lá nos Estados Unidos olha na Europa olha em todos os países do mundo então ela vai acontecer o que não pode é acontecer tudo ao mesmo tempo se ela acontecer espaçada ao longo dos meses as nossas unidades de saúde terão condições de atender a população de salvar milhões de vidas milhares de vidas aqui no estado de Mato Grosso e em todo o Brasil o nosso passo a passo é gigante quero é que horas falando mas se você olhar todas as entrevistas do secretário Gilberto não falando faz parte aí de um plano de criar novas áreas para atender criar mais leitos específicos para atender e estar com equipamentos com EPI com medicamentos à disposição para que se o surto chegar nós podermos atender aos Mato Grosso resumidamente é isso Patrícia Sanches Jéssica do Gazeta Digital a gente está encaminhando a sua resposta aí para você separadamente o secretário vai encaminhar isso para você tá bom Patrícia Sanches blog do Romilson o número de pessoas nas ruas parece ter aumentado após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro que desconsiderou a importância do isolamento social o senhor manteve estuda usar algum outro tipo de medida para garantir isolamento por exemplo as forças policiais nós continuamos defender o isolamento social não estamos defendendo o isolamento econômico são duas coisas muito distintas nós não podemos fazer desta crise na saúde uma grande crise econômica e uma grande crise social nesse país se não tivermos juízo responsabilidade nós vamos fazer um problema virar um outro problema muito maior e muito gigante nós temos que tomar as medidas para tratar o problema da saúde e isso o governo de Mato Grosso através da nossa secretaria através dos nossos parceiros através de muita gente que está trabalhando para isso está tomando agora não podemos fazer um isolamento econômico o caos disso o problema disso pode ser muitas vezes maior do que a dor e o sofrimento e o transtorno que vai trazer o coronavírus por isso que nós estamos mantendo em Mato Grosso o isolamento social e dando a liberdade para as atividades econômicas trabalhar com respeito às normas da vigilância sanitária aos cuidados que pode ser tomado para que as coisas continuem acontecendo nós estamos aqui meus amigos um do lado do outro dos grandes infectologistas de Mato Grosso conversando sem máscara sem nada a um metro e meio de distância eu estou a um metro e meio de distância do meu secretário e conversando normalmente então você pode trabalhar normalmente mantendo essas regras de segurança principalmente se você tem menos de 60 anos de idade Vanderlei Munhoz Metrópole FM o Exército Brasileiro poderia ser uma alternativa de apoio para atuar em algumas linhas de combate? por favor eu podia repetir a pergunta? Vanderlei Munhoz do Metrópole FM o Exército Brasileiro poderia ser uma alternativa de apoio para atuar em algumas linhas de combate? olha o Exército é uma grande instituição desse país nós temos aqui um general da brigada aqui participando conosco quando ele não lê ele manda um representante mas o Exército ele tem as suas limitações é uma instituição do governo federal nós não temos uma ascensão de ordem ele participa está disposto a colaborar mas por enquanto todas as ações aqui elas estão sendo desenvolvidas com o governo de Mato Grosso com as nossas secretarias com apoio da Assembleia com apoio do Ministério Público com apoio do Tribunal de Justiça do Tribunal de Contas com apoio de muitos prefeitos a sociedade civil agradeço hoje por exemplo está chegando aqui deve chegar hoje a Mato Grosso uma doação doações agradeço aí a todas as empresas ligadas ao sindicato de álcool no estado de Mato Grosso doaram mais de 300 mil litros do álcool 70% para nossas unidades hospitalares presídios sistema penitenciário para que nós possamos manter e ajudar ali no controle da proliferação desse vírus agradeço uma empresa a Novo Mundo doou 500 colchões está chegando hoje aqui a nossa cidade está confirmada uma doação da AMPA Associação de Antigocência dos Produtores de Algodãos estão recebendo outras doações então nós estamos trabalhando com essas instituições e o exército é bem-vindo e se ele tiver como colaborar sei que tem toda a colaboração é necessária é bem-vinda nesse momento em Mato Grosso Bom dia governador somos um estado agrícola frente a todos os percalços e acertos até então e o provável impacto no setor qual é a melhor lição aprendizado que o governo estadual tem com essa pandemia até o momento é a Novo Zierdo agora agronotícias Lavosier Lavosier toda crise ela pode ser vista como uma grande dificuldade mas uma oportunidade de aprendizado eu tenho certeza que o Brasil que o mundo vai aprender muito é algo novo ninguém imaginaria ver aquilo que nós estamos vendo cidades inteiras da Europa paralisadas cidades inteiras aqui no Brasil sair da rua de Cuiabá não nem falar do outro lado do mundo sair numa quarta-feira de manhã olhar a avenida do CPA você enxergar aí 10, 20 carros andando isso é assustador as consequências disso é nova para todos nós nós precisamos entender que esse mundo conectado ele traz algumas dificuldades inclusive para a convivência humana uma coisa que acontece lá do lado do mundo questão de segundos nós já sabemos aqui tem um lado bom disso tem um lado ruim o lado ruim é que tem muitas pessoas que ficam esparramando falsas notícias eu acionei a nossa polícia civil no final de semana eles estão trabalhando é preciso que trabalhe muito para combater essas fake news não podemos acreditar nas fake news tem pessoas que narram uma cara de pau me desculpa dizer gigantesca parecendo que ele está falando a maior verdade do mundo parece um artista narrando que já está um cenário de causa aqui em Mato Grosso e em outros estados é importante que as pessoas aprendam isso e no estado de Mato Grosso nós vamos sair com a grande lição de que a nossa capacidade que eu acredito muito de superação acredito muito em Deus acredito muito no trabalho na seriedade com que nós a nossa equipe todos nós todos os nossos parceiros estamos enfrentando esse momento e acredito que nós vamos dar ao Brasil um exemplo de superação nós não vamos ficar aqui falando só de pandemia só de coronavírus estamos tomando as medidas necessárias ponto vamos continuar tomando as medidas necessárias ponto mas nós precisamos continuar trabalhando semana que vem o governo vai dar ordem de serviço para o mês de abril de algumas atividades importantes e se nós pararmos as estradas em Mato Grosso daqui a pouco vai ter cidade isolada porque as empreiteiras pararam não fazem manutenção na estrada não conseguem passar o caminhão entrar sair nem ambulância dessas cidades que estão distantes aí dezenas centenas de quilômetros aqui da nossa capital então nós precisamos continuar e eu tenho absoluta convicção que Mato Grosso vai dar um exemplo de superação como esta é uma das nossas grandes habilidades e qualidades com o povo matogrossense Ivan Bande FM Juína Governador essa pergunta acho que eu vou dirigir para o secretário Gilberto porque é mais técnica por que o LACEM tem demorado tanto para entregar os resultados dos casos suspeitos em especial dos cidadãos do interior em Juína são três casos o primeiro registrado há dez dias mas até agora sem nenhum resultado o que o estado tem feito para dar celeridade aos resultados bom primeiro é importante frisar que só na a partir de quinta-feira da semana passada o LACEM reuniu as condições técnicas para realizar os testes aqui em Cuiabá até então todas as amostras coletadas elas tinham que ser encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz no estado de São Paulo e que tinha um grande congestionamento nós ainda estamos aguardando resultado de testes de amostras que foram encaminhadas para lá muito provavelmente essas de Juína estão nesse contexto a velocidade e a capacidade técnica do LACEM ela é efetivamente gradativa aumentando de acordo com a disponibilidade dos kits encaminhados pelo Ministério da Saúde e pela ampliação da equipe nós já ampliamos a carga horária dos profissionais dos técnicos do LACEM nós já ampliamos a capacidade do LACEM inclusive com a programação de máquinas que antes faziam teste por exemplo HIV para serem preparados para fazer teste de coronavírus nós já publicamos uma portaria para credenciamento de laboratórios privados já temos dois laboratórios que atenderam os requisitos foram habilitados e estão à disposição e essa nossa portaria continua vigente está aberta a todos os laboratórios privados que queiram ampliar a nossa capacidade regional de fazer teste agora é muito importante já avisar a população que não faremos mais testes de todos os casos suspeitos a partir desse momento nós vamos admitir a notificação municipal como caso suspeito aquela análise feita no município mas nós vamos passar a testar com mais prioridades profissionais da saúde dentro dos hospitais e os casos agravados que começarão a chegar nos hospitais não há kit para fazer teste de toda a população e nem é essa recomendação do Ministério da Saúde as pessoas tem uma pequena febre tem uma coriza e acha que tem que sair correndo para fazer um teste para ver se está com o coronavírus 80% da população vai ter sintomas leves não precisa sequer ir na UPA tampouco fazer teste para saber disso tem muita gente preocupada em fazer teste de tudo recentemente se divulgou na imprensa que em barro Garças uma indígena faleceu e era suspeita que estava com coronavírus mas nesse caso nós precisávamos fazer investigação já temos uma resposta deu negativo não tinha coronavírus então é importante que a população inteira primeiro nem o Brasil nem o mundo testa todo mundo não há teste disponível para isso não há recurso disponível para testar 3 milhões e 400 pessoas no estado de Mato Grosso nós estamos adquirindo 10 mil testes rápidos para utilizar dentro das nossas unidades hospitalares para dar segurança aos servidores que vão estar trabalhando para testar os pacientes que foram encaminhados para os hospitais assim como prover de EPI para todos os profissionais da saúde que estejam dentro dos hospitais de referência para atender coronavírus nós não queremos nenhum dos nossos servidores trabalhando sem proteção por isso nós estamos fazendo aquisição nós estamos fabricando dentro do hospital nós temos empresas trabalhando fabricando para suprir a nossa necessidade para que se entenda mais ou menos o que significa de volume eu vou dar exemplo apenas nesta máscara que é a mais simples que hoje é utilizada nos nossos hospitais e na maioria da população o profissional da saúde em média vai usar 5 máscaras dessa por dia esse hospital metropolitano na Vazagrande na sua capacidade de máscara estará próximo a quase 800 profissionais trabalhando dia 5 vezes 8 40 nós vamos consumir 40 máscaras 5 vezes 8 40 4 mil máscaras dessa por dia em 10 dias nós teremos consumido 40 mil máscaras então o volume que é necessário apenas para atender os profissionais de saúde é imenso por isso que reforçando aquilo que o governador disse não dá para colocar a população inteira com máscara não precisa a população inteira com máscara se manter uma distância de 2 metros não precisa usar máscara eu estou vendo pessoas que estão no condomínio fazendo caminhada usando a máscara não tem um quilômetro de distância do mais próximo isso é desnecessário consome uma máscara no mercado que vai ser muito importante no momento estratégico que os profissionais que vão estar muito mais próximos de um paciente infectado vai precisar então é preciso ter prudência na utilização inclusive com os profissionais da saúde eu já vi profissional de saúde com 3 máscaras dessa uma em cima da outra isso não é necessário e vai faltar no momento crucial portanto eu queria salientar que nós estamos fazendo aquilo que é o protocolo estabelecido não dá para testar toda a população e vamos dar um exemplo nesse caso de testes ora que diferença faria se a pessoa está ou não positiva se ele tiver com sintomas leves nenhum a única coisa que ele vai ter um laudo na mão dizendo que ele está positivo mas ele vai continuar em casa vai continuar em isolamento fazendo a quarentena recomendada então o fato de receber o diagnóstico positivo não é pré-requisito para ele sair correndo para o hospital o pré-requisito é dificuldade respiratória grave que vai levar ele a uma condição de ser hospitalizado agora a pergunta a pergunta a pergunta do Ronan o governador já respondeu quando ele disse que semana que vem vai anunciar esse pacote de obras Jorge Ciro TV Centro América bom dia governador alguns prefeitos pretendem reabrir o comércio e escolas além disso já é possível ver mais pessoas como ambulantes nas ruas hoje muitos desculpa que tocou o telefone aqui eu perdi a pergunta só um minutinho além disso já é possível ver muitas pessoas como ambulantes nas ruas hoje muitos seguindo a posição do presidente Jair Bolsonaro em relação ao não isolamento da maior parte da população o estado vai manter o isolamento está preparado para o aumento abrupto dos atendimentos Jorge de novo o governo do estado de Mato Grosso recomendou desde o primeiro decreto hoje o decreto está circulando ele continua recomendando o isolamento social e não o isolamento econômico são coisas distintas nós podemos continuar trabalhando estamos aqui trabalhando sem usar a máscara estamos a um metro e meio dois metros de distância isso isso não coloca em risco eu lavo a mão oito dez vezes por dia vou sair daqui vou entrar na minha sala para trabalhar vou no banheiro vou lavar as mãos então nós podemos continuar trabalhando o governo continua recomendando isso desde que nós mantenhamos as medidas de higiene de limpeza de assepsia e de distanciamento então nós recomendamos sempre isso então nós vamos continuar falando isso e hoje no decreto nós estamos vinculando esta linha aos municípios e determinando que quem quiser agir ao contrário que faça uma justificativa técnica e científica baseado em normas internacionais em normas do nosso ministério da saúde ninguém pode ficar tomando decisão nem eu governador nem ninguém baseado em axômetro baseado naquilo que ele imagina que é o que pode ser é o momento de manter a calma o equilíbrio e tomarmos decisões sensáveis o governador já respondeu essa pergunta Júnior Campos de Cáceres do Cáceres Notícia Cáceres tem 26 leitos de UTI com respirador mecânico 16 pelo SUS e 10 particulares quantos leitos estão previstos para serem ampliados em Cáceres que atende a maioria dos municípios da região oeste Júnior pelo que nós temos a registro Cáceres não tem ainda nenhum caso confirmado como na grande maioria das cidades de Mato Grosso nós estamos fazendo essa ampliação nós estamos suspendendo já foi dito isso aqui as cirurgias eletivas estamos organizando e já temos um nível de organização para atender a este aumento de casos que poderá acontecer no estado de Mato Grosso assim como está acontecendo em todo o mundo e nós tomamos as providências para isso mas não dá para imaginar que em todas as cidades de Mato Grosso nós vamos colocar leitos para isso vai ter dezenas de cidades que provavelmente vai ter nenhum caso grave caso de infecção vai ter mas as pessoas o mundo inteiro fala isso gente que 80% vai ter sintomas leves o cara não deve nem sentir crianças pessoas mais novas pessoas com 30 40 anos pessoas com saída muito boa vai ter uma clipezinha leve se ele for se ele for contaminado então não adianta achar que em todos os lugares nós vamos colocar mais 100 leitos de UTI não existe hoje equipamento para comprar no mercado nós estamos tentando na China comprar respiradores nós vamos comprar em qualquer lugar do mundo mas nos Estados Unidos em Nova York o país mais rico do mundo você deve ter visto né Júlio que pelos noticiários internacionais que também está faltando isso então nós estamos organizando os nossos hospitais para ampliar para ter EPI o secretário Gilberto e sua equipe e todos que estão colaborando estão trabalhando para nós termos mais leitos e vamos distribuir isso de maneira isonômica em todos os nossos povos dentro de um planejamento técnico e seguindo recomendações científicas Celso Garcia da TV Guacoré Pontes da Serga Governador na opinião do senhor o governo federal deveria ter criado um comitê único de gestão contra essa pandemia com a participação dos estados ao invés de deixar cada estado e município criarem seus próprios decretos Celso eu acredito que seria um bom caminho sim mas a gente não consegue voltar no tempo para tomar as decisões eu acredito que seria uma boa medida se o ministério tivesse publicado e o governo federal vinculado procedimentos olha você pode criar esse tipo de restrição a partir dessa situação se mudar para essa situação esse tipo de restrição com tantos casos outro tipo de restrição isso foi até comentado isso foi dito mas eu acredito que não foi normatizado não dá para voltar eu sou governador de Mato Grosso aqui nós soltamos o nosso decreto e agora estamos unificando esse decreto e vinculando para tentar unificar através do decreto do diálogo os procedimentos dentro do estado de Mato Grosso é isso que nós podemos fazer e é isso que nós estamos fazendo no equilíbrio no bom senso tomar medidas para preservar vidas e tomar medidas também que não prejudique vidas empregos a economia de Mato Grosso e os trabalhadores os micro e pequeno empresários de Mato Grosso Edna Araújo e Anderson de Sinop o governo já respondeu a pergunta de vocês agora uma pergunta do Valmor Miranda do Minuto MT de Rondonópolis governador o senhor tem conversado pessoalmente com os prefeitos de Cuiabá e Varzegrande parece que tem sido proveitosa o senhor pretende fazer videoconferências regionais com os prefeitos do interior? a partir de hoje a tarde nós já teremos algumas conversas eu vou conversar ligar para alguns já estamos falando com alguns prefeitos hoje a tarde eu terei uma bateria de conversa estou mandando áudio aos prefeitos aos vereadores hoje nós teremos ainda uma rodada de conversa com vários prefeitos peço desculpas a gente não consegue conversar com todos a gente liga naquele momento o prefeito não atende ele não conhece o número que ligou às vezes a gente está tentando e o diálogo ele é importante nesse momento a verdade é importante nesse momento ninguém pode colocar nenhum tipo de outro interesse a não ser fazer o que é bom para salvar vidas e o que é bom também para que nós possamos manter as atividades econômicas e os empregos aqui no estado do Bato Grosso Pato Roco do portal Esporte Notícias o prazo inicial de término da quarentena seria dia 5 de abril o governo pretende prorrogar essa data? primeiro o pato não chama quarentena o governo não determinou quarentena nós determinamos algumas restrições de convívio social por favor observe o nosso decreto quarentena é algo muito mais rigoroso são restrições muito mais duras nós estamos recomendando determinando a restrição do convívio social desde o início para que nós possamos diminuir a velocidade com que o vírus se propague no estado de Mato Grosso diminuindo essa velocidade o nosso sistema público de saúde terá perfeitas condições público e privado porque muita gente que vai ser contaminada deverá e poderá ser atendida na rede privada com as quais eles tem convênios ou condições de pagar e o governo e as prefeituras ter condições de atender a população que usa do sistema SUS Betel sua pergunta já foi respondida agora o Pablo da Gazeta pergunta conforme a recomendação da SECOM mudando a pergunta com o decreto de calamidade pública o governador poderá rever o teto dos gastos públicos para garantir mais investimentos no combate ao coronavírus assim como o pagamento da RGA para fomentar a economia nesse período de pandemia o Pablo como é que nós vamos aumentar a despesa do governo se a receita vai diminuir como é que eu aumento a despesa se a receita vai diminuir da onde vai vir o dinheiro como é que fecha essa conta adianta eu dar um aumento e depois não pagar não é nada razoável nem pensar isso o governo com o decreto não pode tudo existem as limitações legais para isso e nós vamos a ter estritamente a legalidade o que nós queremos é celeridade para tomar providências para poder atender a emergência na saúde ponto nada além disso nós já fechamos os grupos só tem mais duas perguntas para ser respondida está governador o Vanzel do SBT Rondonópolis pergunta como resolver a aparente disparidade dos números de casos suspeitos confirmados e de mortes do coronavírus entre os apresentados pelas secretarias municipais estaduais de saúde e o ministério da saúde até mesmo os números da rede particular não são arrolhados sequer como suspeitos nas listas oficiais do governo como resolver isso quais protocolos podem ser criados para que as redes públicas e privadas falem a mesma língua eu até peço Vanzel que essa é uma resposta muito técnica e nesse momento a gente tem que se ater meus amigos a primeiro a verdade que é um padrão de conduta então não sou eu o governador Mauro Mendes que vou inventar um padrão de conduta para este momento existe protocolos da Organização Mundial de Saúde do Ministério da Saúde e nós temos que seguir isso aqui ninguém está inventando regra aqui em Mato Grosso nós vamos seguir estritamente os protocolos e eu tenho certeza que dentro desses protocolos a nossa secretaria vai sempre falar a verdade é dever no momento de crise dificuldade você falar a verdade é assim que eu penso é assim que este governo pensa é assim que nós vamos conduzir mas eu peço ao Gilberto que fale mais tecnicamente porque é assim que deve ser a conduta neste momento bom importante frisar a todos que a notificação de um caso suspeito ou confirmado ou até de óbito é compulsória todo estabelecimento de saúde é obrigatório que ele faça essa notificação qual é o problema hoje da divergência entre os dados que são aqueles que são divulgados de forma extraoficial e aqueles que são divulgados de forma oficial o oficial é aquele que saiu de uma notificação oficial feita no CIEVS no determinado município CIEVS é o comitê de investigação e vigilância sanitária que tem todos os municípios e que tem um estadual que coordena todos os demais os municipais notificam ao CIEVS estadual e consolidam os dados todas as entidades privadas estão obrigadas a fazer a notificação no CIEVS do seu município o que acontece é que muitos estavam achando que não tinham essa obrigação por isso há uma distância razoável entre aquilo que é oficial e aquilo que está na subnotificação nós já fizemos uma reunião com o Ministério Público Estadual todos os hospitais privados já deu um crédito aberto sobre isso todos os hospitais privados nesse momento já sabem que tem que fazer a notificação agora se um hospital privado notificar o município e o município não notificar o CIEVS Estadual a gente não vai ter o número original daí a nossa decisão de que todas as notificações feitas nos municípios encaminhadas ao CIEVS Estadual serão consideradas válidas para isso tem que notificar primeiro que não existe no estado de Mato Grosso divergência em capítulo de óbito não tem ninguém que morreu até o exato momento por força do coronavírus pode existir uma divergência hoje entre casos suspeitos e casos confirmados coronavírus o que muitos hospitais privados estão divulgando e até alguns hospitais públicos são pacientes que foram para o hospital que tem uma síndrome respiratória grave mas nenhum deles consegue comprovar que isso é coronavírus pode ser pneumonia pode ser influenza pode ser um paciente com dengue cujos sintomas eles parecem muito por isso que alguns dizem por aí que tem 3, 4, 5 30 pacientes internados no hospital de coronavírus e necessariamente o é é uma síndrome respiratória grave que está internada no hospital contém milhares independente do episódio de epidemia coronavírus só para reforçar essa linha já explicada pelo secretário Gilberto gente o governo tem que seguir um protocolo nós vamos divulgar as informações oficiais então esse protocolo já está estabelecido o Ministério Público está acionando quem está descumprindo isso o município tem que entrar no CIEVES e colocar informação o hospital tem que colocar essa informação no município seguindo esse protocolo as informações vão bater agora o governo do estado de Mato Grosso não vai ficar lendo release de imprensa ou release de assessoria de comunicação de hospitais e ficar aqui contabilizando isso não é este o protocolo o protocolo é entrar no sistema padronizado colocar lá as informações se todos cumprirem a sua obrigação as informações divulgadas pelos boletins oficiais do governo de Mato Grosso estarão atualizadas agora eu não tenho como ficar lendo release de jornal ou lendo release de site ou nota de algum hospital e ficar somando isso e aí viraria uma bagunça temos que seguir regras e protocolos se todos os municípios e hospitais cumprirem isso a informação será atualizada e correta e é esse o nosso desejo e é isso que nós governo secretaria agentes públicos temos que fazer e queremos fazer governador me permita só dar mais uma explicação a respeito disso que eu acho que ela é muito importante nós vamos mostrar um sistema de regulação central para regular os casos que precisarem de internação hospitalar quando houver uma demanda do município para o sistema de regulação lá vai estar um médico regulador sentado para avaliar essa demanda a primeira coisa que ele vai fazer é espera aí esse paciente tem uma notificação oficial do município que muitos municípios não querem fazer a notificação e querem demandar a internação do paciente não é possível que um paciente precise de um leite de UTI e sequer houve a notificação do município então o prefeito secretário municipal de saúde precisa tentar isso sem notificação esse será considerado um paciente que não é agravo de coronavírus e vai ficar lá no município por isso é importante todos notificarem para que a gente faça esse cruzamento da informação e consiga deslocar um paciente do município que precisa ser atendido numa unidade de referência para coronavírus a exemplo é aquele caso de Cáceres olha Cáceres o hospital de Cáceres não vai fechar inteiro para atender pacientes com coronavírus como os demais hospitais regionais do estado o único hospital até aqui 100% vocacionado para atender as demandas de coronavírus será o metropolitano e até onde eu sei comunicado pelo secretário municipal de Cuiabá o antigo pronto-socorro de Cuiabá todos os demais vão continuar fazendo muita coisa daquilo que fazias e vão isolar parte do hospital para atender coronavírus então Cáceres se tiver muito caso não vai ser as unidades de terapia intensiva de Cáceres que vai atender esse paciente nós vamos trazer para Cuiabá que é a unidade que vai estar disponível mais próxima assim como aquele paciente que está no interior esteja e tenha uma UTI preparada para caso coronavírus nós vamos colocar ele lá não vamos ficar transportando paciente de UTI aérea que é caro desnecessariamente se próximo aonde ele está existe uma unidade de terapia intensiva disponível para atender governador tem uma dúvida que está frequente nas redes sociais é a seguinte o decreto estadual ele sobrepõe o decreto municipal e se ele não sobrepõe quais são os quesitos que ele tem que ter para ter validade o decreto estadual ele vincula as prefeituras e ele diz também claramente que se o prefeito que ele é autoridade sanitária do município quiser tomar uma medida diferente daquilo que está no decreto estadual ele pode desde que ele fundamente em critérios técnicos e científicos ponto então vincula mas ele é autoridade você fala não aqui na minha cidade eu já tenho 30 casos está aqui confirmado 30 casos na minha cidade eu quero fechar bloquear decretar quarentena ok ele vai fundamentar isso baseado em dados técnicos e científicos ninguém poderá tomar decisões baseado em axômetro isso é muito ruim isso vai trazer consequências graves em outras cadeias nos empregos nas atividades econômicas por isso que nós estamos vinculando vamos dialogar com esses prefeitos que não são muitos que tomaram essas decisões para que nós possamos uniformizar e aí os prefeitos não estão aqui fazendo nenhuma acusação mas muitos tentando agir de forma preventiva talvez assustados talvez olhando só o problema da saúde não olharam esse problema econômico de empregos de vidas que serão arruinadas mas pensando em salvar vidas o isolamento social precisa continuar agora as atividades econômicas elas podem continuar desde que tome as devidas medidas recomendadas pela vigilância sanitária recomendadas pela ONU pela Organização Mundial de Saúde recomendada pelo Ministério de Saúde e que está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação e por todos nós a repórter Nayara Alencar fez uma pergunta que o secretário Gilberto já respondeu com relação à disponibilidade dos kits e a mesma coisa se refere ao Ricardo Augusto lá de Pontes da Cerda que também fez uma pergunta e o governador já respondeu o governador retoma rápido senhores então finalizamos esta 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 live que nós tivemos com os senhores jornalistas com todos os internautas que nos acompanharam quero agradecer aqui ao secretário Gilberto e todos os profissionais da saúde todos os nossos servidores que estão trabalhando na saúde pública do estado de Mato Grosso quero agradecer a todos os profissionais do governo do estado que estamos trabalhando o governo do estado não parou as suas atividades aqui nós criamos um regime transitório reduzimos para 6 horas fizemos um espaçamento aqui para não ter grande fluxo tinha algumas salas que trabalhavam muitas pessoas próximas umas das outras então nós estamos em um sistema de rodízio mas estamos trabalhando precisamos continuar trabalhando eu falo olha se todo mundo for embora para casa quem vai rodar a folha de pagamento não vai ter salário no final do mês se todo mundo na secretaria da fazenda for embora não vai ter quem aperta o botãozinho para pagar o salário para fazer a arrecadação para controlar o caixa do estado então é momento de equilíbrio é momento de bom senso é momento de continuarmos trabalhando com segurança é momento de nós protegermos as pessoas no grupo de risco ressalto isso o decreto traz essa recomendação muito clara o grupo de risco acima de 60 anos pessoas mais idosas precisam ter isolamento social maior estamos mantendo as restrições de convite social e não estamos bloqueando as atividades econômicas de continuar trabalhando com segurança no estado de Mato Grosso agradeço ao doutorado seu nome e todos os demais voluntários que estão se apresentando nesse momento para cooperar para colaborar agradeço as empresas que estão se apresentando fazendo doações muitas nós vamos divulgar todas elas agradecendo publicamente agradecendo a todos os voluntários que estão trabalhando junto com o governo e todos aqueles que estão com espírito público cooperando nesse momento a união faz a força é momento de nós nos unirmos é momento de ter serenidade tranquilidade e foco para vencermos e combatermos o coronavírus vencermos esse momento sem causar efeitos colaterais na vida das pessoas dos trabalhadores dos micro pequeno empresário de milhares de matro-grossenses que precisam trabalhar e continuar trabalhando de milhares de milhares